Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo da Fazenda da Igreja de Feijão Estou aqui no carrinho da minha mãe, né? O preço da carne está muito, muito caro Agora eu vou ensinar a limpar o porquinho aqui O peixe porquinho O peixe está inteiro, né? É muito difícil usar o peixe inteiro Mas vamos lá, a primeira coisa é ter uma faca bem afiada, né? Tem que pegar o peixe com a mão esquerda, geralmente, né? Quem é destro, quem é canhoto, pega com a mão direita Aí você coloca quatro dedos de um lado E um dedo do outro, né? Agora é só cortar, só é muito simples Muito fácil, né? Aí você tira a cabeça de um lado Aí você chega e tira a barrigada dele, tá vendo? Essa daqui é a parte do estômago dele, né? Aí você tira a parte do espinho, com a faca mesmo E puxa o couro, né? Sempre puxando pra fora, né? Não tá pra dentro pra não sujar sua roupa, nem nada E fica mais fácil, né? Tá vendo? Fica bem pequinho É muito fácil de limpar Deixa eu limpar a outra aqui pra vocês verem, ó Pra gente pegar um pouquinho aqui Esse daqui tá um pouquinho congelado, né? Que é a docina do congelador, mas é muito simples Tirou a cabeça Limitou a barrigada Tirou, né? O sujeiro dele aqui, né, Luiz? Veja, cortou a parte de cima E puxou, né? Sempre assim, ó Sempre do lado da... Pra você não se sujar, tá vendo? Ele fica limpinho É rápido, é fácil, né? E o pessoal gosta de comer ele cortado em pedaços, né? Aí você tira a ragueira, é muito fácil, né? Corta ele, ó Corta assim Aí depois tempera Aqui que eu vou mostrar ele temperado, né? Tudo bem? Muito simples, muito rápido Mas é isso, ó Bom dia a todos Espero que tenha gostado E vamos comer um peixinho que é mais saudável, né? Do que carne Mas é isso aí Tchau, tchau Muito obrigado Boa noite